Negócio é o seguinte, o último draft foi impressionante. Eu enfrentei alguns adversários, dois se eu não me engano, com o Pelé 97. Eu olhei a tática deles, um tinha 4-3-3 ofensivo, só que não apareceu aqui pra mim. Porém, a gente tem a tática God, será que ela nos ajuda? Tem três meio campista ali ofensivo, a gente só quer o Pelé 97. Então, vamos em caça novamente. Começamos aqui já com o Maldini também, com o seu like, né, pra dar aquela força e começar bem o vídeo, tá ligado? Quando começa com o seu like com o Maldini, não tem como dar errado. O outro zagueiro, vamos pegar aqui o Luquebinha, porque ele tem dois playstyle plus. Então, temos aqui zagueiros interessantes, e agora vamos lá pro ataque, deixar o meio campo ofensivo pra depois. Ô, louco. Ô, louco. Temos... Nossa, pera aí, pera aí, pera aí. Muita gente boa aqui, que assistiu o vídeo do Casemiro Bugado, tá ligado que ele é muito monstro. Mas a gente tem dois jogadores aqui interessantes novos, né, do Flute Birthday, que é o Larim, ganadense, com 88 de ritmo. E, cara, ele é centroavante, centroavante, que ele tem aqui o pombo sem asas e também disputa aérea. Então, assim, se chutar com o pombo sem asas vai forte. Ele tem também testada firme, só que não é playstyle plus. Cara, parece ser muito bom. E tem essa jogadora que também é interessante, só que ela não tem tanta característica de artilheira. Ela é mais rápida e construtora, ó. Passe, e aqui também o Trivela. Então, eu vou pegar ele, que é mais centroavante, centroavante. Larim. Agora, deixar aqui pro Pelé aparecer. Primeira tentativa. Pós? Ô, louco. Essas cartinhas tão muito da hora, mano. Passe direto e também aqui o domínio. Ele tem dedicação alta no ataque, 5 de fintas. Uma cartinha interessante do nosso Marco Reus. Agora, o nosso outro meio campo ofensivo. Bearcamp. Temos aqui a Marta, que seria interessante. Rui Costa e até o Gots. Mas, aí, o Bearcamp tem 93, né, mano? Não tem jeito. Tá faltando o Pelé, gente. É o Pelé pra abraçar aqui e ir pra festa. Zico e Kaká. Dois brasileiros. Eu vou pegar o Kaká, porque o Zico sempre tem carta melhor, né? O Kaká, essa é a melhor que ele tem. Inclusive, eu acho que o Kaká merecia uma cartinha melhor. Tá ligado? Ele foi o melhor do mundo lá em 2009. Ele merecia uma carta 93, na minha opinião. Volantinho. Ok. Aqui, o Zacarias, só pra dizer que tem alguém ali. Depois a gente vai tirar esse Zacarias. O outro volante é a mesma coisa. Vamos botar o Bissomar. Poderia vir a nossa caixa Oi aqui, né? Nossa querida caixa Oi. Mas não veio. Ó, não é que veio mesmo? Só que aquela coisa. Por que eu não vou pegar a caixa Oi agora? Porque ela tem a cartinha Tote. Então, a gente vai com o Davis. Se aparecer a Tote dela, ela vai pegar aquela posição ali. E na direita, agora a gente tem aqui o Ginter e o Cancelo. Mas eu vou pegar o Ginter, né? Que tá com uma cartinha bem legal. Essa cartinha dele é boa. E vamos fechar no gol com... Esse 85. Ok. O negócio é o seguinte. Temos alguns jogadores interessantes, mas a gente precisa melhorar a volância, né? E tudo que aparecer aí melhor vai ser bom pra gente. Como um Alisson Tote. Então, já entra o Alisson, sai 85. Lateral direito e lateral esquerdo? Dá pra melhorar. Ó, dá pra melhorar. Foi o que eu falei. Tem também o Delete que melhorar. Não. Acho que na zaga a gente tá bem. É o Hernandes no lugar do Davis, é interessante. Ou então o Frankowski no lugar do Ginter. Eu vou pegar o Theo. Tá, vamos botar o Theo aqui. E aí o nosso Davis vai pro banco. Zagueiro, zagueiro, zagueiro. Temos o Pep. Tinha a Bright ali, mas a Bright tem Tote, né? E agora a gente tem que focar na volância. Nossa, a volância aqui tá sendo um problema pra gente. Peguei uma jogadora. Bora lá, bora lá. Opa, opa, opa. Esse Enzinho, ele já chega como? Vamos tirar esse ou esse? Não faz, né? Eu vou tirar, na verdade, esse Ibsoumar mesmo. Cara, a volância ali já temos um bom jogador. Ainda precisamos de outro. Ainda precisamos de outro. Ai, eu ia falar Golitão. Mas o Golitão não faz a volância, né? Ele faz meio campo central. Se ele fizesse a volância, ele ia ser o deus do campo. Porque ele ia fazer todas as posições praticamente. Temos agora, interessante, o Zola. Zolinha daria um upgrade lá em cima, né? A gente faria isso aqui, ó. Cara, tem que vir um Pelé, gente. Pior que o time tá bom. Faltando volante, é claro. Ramírez, não falta mais, hein? Não falta mais volante. A gente tem o Ramírez aqui. Cara, que time da hora. É o Pelé, mano. Sério, é o Pelé aparecer e vai fechar. Ai, pior que eu pensei que ia aparecer agora. Acuinha, lateral esquerdo, é o Paulo Futre. O Paulo Futre só faz pontas. Faz o ataque também. É uma cartinha boa e rápida, mano. O Acuinha iria brigar ali com o nosso grande Théo Hernandes. Então, eu vou pegar o Paulo Futre. Pelé, Pelé, Pelé. Mano, o Pelézinho. Aitana, bom, mate. Essa entende da pelota, hein? Só que ela só faz meio campo central. De qualquer forma, ela vem pro time. Cara, eu acho que a gente não vai ter o Pelé nesse primeiro time. Sabe o que é pior? O time tá muito bom, manos. Tem cartinhas aqui muito boas, mas não vai dar pra continuar. Porque eu quero o Pelézinho. Mbappé 93. Com um foguetinho, ele faz o ataque. Caramba, mano. Olha esse time, filho. Ó, vai dar dó, hein? Mas eu vou rejeitar. Eu falei pra vocês esses dias que ia montar três drafts em busca do Pelé. Aí, o que aconteceu? Veio uns drafts aí que eu montei e acabei que eu não montei três times. Porque todo time que eu tava montando tava muito brabo. O draft tá muito brabo. Tá numa fase muito boa. Aí, ele deixou o apelão nos últimos dias. E aí, todo time que eu monto, dá vontade de jogar. Esse aqui eu tô com vontade de jogar. Mas, mas... Eu vou tentar de novo o Pelé. Temos agora o 4-3-3 falso 9. Mas, cara, eu quero o 4-3-3 ofensivo. E faz tempo que ela não aparece pra mim. Ó, temos uma boa notícia. Apareceu o Pelé, mas não vamos pegar esse Pelé. Na esperança do Pelé 98. O problema é que... 97, já tô aumentando o número do Pelé. Ronaldinho Gaúcho agora. O problema é que essa tática não tem meio campo ofensivo. Então, a chance do Pelé aparecer agora é só no banco, tá? Salah. Ataque até que interessante. Ronaldinho Gaúcho, Ram e Salah. E agora, a gente vai com o nosso amigo Valverde. Vou botar Castellanos no time aqui. O Valverde tem cartinhas melhores. E o volante... Nossa, o Torrezinho aqui é brabo, tá? Esse sabe... Esse também tem aí da pelota, mano. O cara sabe jogar. E aqui a gente tem... Esse eu não testei ainda, hein? Reisinders. Reisinders. É assim que fala o nome dele? É isso, mano. 5 de fintas. Nunca vi esse jogador, tá? Nunca vi mesmo. Tá no Milan. Cara, hein? E ele é meio campo central e volante. E o playstyle plus dele aqui é o passe longo e incansável. Mas a gente tem o Zaire Emery. Esse aqui é muito brabo. Então, vamos com ele. O primeiro zagueiro do time vai ser o Araújo. Esse Araújo é bom de bola, tá? Essa cartinha dele é muito boa. E o segundo zagueiro vai ser o Danilo, porque o Danilo é brabo também. Mas a gente precisa de uma carta melhor. Na lateral direita temos a Ona. E a Ona, ela chega ali, mano, pra conquistar aquela vaga e ninguém mais tira ela dali. No gol, vamos de Giroud. Só pra botar o Giroud mesmo. Não tem jeito. Deixa o Giroud ali no gol. Lateral esquerda... Ai, que deu ruim. Vamos pegar esse cara aqui. Depois a gente tem que mudar. Meu foco ainda é no Pelé 97. Então, vamos ver se o banco vai ajudar a gente. Começamos aqui bem, tá? Com Cacilhas. Então, o Giroud já vai pro banco. Precisamos de um zagueiro e um lateral esquerdo. Então, a gente já tem aqui o Theo. Será que eu vou com o Zaga? Porque Zaga raramente aparece aqui, né? Tá, vamos botar o Theo. Confiei no Theo Hernandes. E agora tem que aparecer um zagueiro aqui, mano. Tem que aparecer zagueiro, 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 zagueiro. Laterais. Ah, Maldini! Coisa linda! Não é o melhor Maldini, mas é o Maldini. Então, a Zaga e as laterais estão prontas. Agora, a gente tem a Patry. Ela faz a volância? Vamos ver. Ela faz a volância. Não tem um físico muito bom, mas é uma boa jogadora. E tem também o Nico Williams, que é muito veloz, né? Seria pra botar no lugar do Salah. Mas, vamos pegar ela. Vamos, na verdade, nem botar ela de volante não, né? A gente vai botar ela de meio campo central. A gente deu um upgrade na meiuca. Agora veio o Vitinha e o Kanté. Cara, a gente tem o Torelli também, né? Cara, o Vitinha aqui, dois playstyle plus. Traz ele pro time. Deixa ele aqui. E cadê o Pelé? Cadê o homem? Não vem. Nossa, Messinha. Esse é... Mano, esse é da hora. Vamos com o Messi. Esse Mbappé também apareceu no time passado. Até o Doco é bom aqui, né? Eita, olha lá ele. Vamos ter Messi aqui. O Messi, vamos botar na direita? Ele não faz a direita. Ele faz só meio que um ofensivo ataque SA. Então, vamos deixar assim, porque a Han faz a ponta direita. Barnes. Uh, olha essa cartinha do Larson. Não testei ela ainda, hein? Esse foot birthday. Cara, que doideira, hein, mano? 91 de ritmo. Tem pombos sem asas cavadinha. Parece ser uma cartinha de ataque interessante. Cara, será que não vai vir um Pelézinho pra gente? Mais um time legal, pô. Mais um time com um ataque interessante. Bons jogadores. Mas o Pelé não aparece. O homem tá escondido. Três cartinhas. Me traz o Pelé, por favor. Ai, caramba. Que cartinha é essa? Lavelle. Joga de meio campo ofensivo a 90 de classificação geral. Faz meio campo central, ponta direita. Faz tudo, né, mano? Cartinha interessante. Passe guiado. E tem também aqui o Trivela. Vamos com ela aqui. Oh. Aqui nada de bom. Montiel. Se o Pelé aparece agora, mano... Parece o Cruyff e o Cafu, né? Cara, mais um time da hora. Mas vai, vamos tentar de novo. Temos mais uma 4-3-3. Porém, não é uma 4-3-3 ofensiva. Então eu vou pegar essa aqui pra ver qual é, né? A gente tá tentando. Vamos lá. Começamos com o Ronaldo Fenômeno 95. Então o início promissor. Tá um atacante muito bom. Rapaz, dois atacantes muito bons. Três. Tem a Kerr também. Que isso? Será que eu vou com a Kerr? Porque eu não testei esse Wright ainda, nem o Larsson. E esse Wright aqui, mano, tá com uma foto bem da hora ali, né? Ele tem 5 de fintas. Calma lá. 95 de ritmo. Tem aqui pombos sem asas. E é veloz. A nossa amiga Kerr tem 96. Ela é um pouco mais devagar. Tem mais finalização. Ganha no passe. Ganha na condução. E ganha no físico. Ela é uma monstra, né, mano? Caramba, eu acho que eu vou ter que rejeitar o Wright, velho. Veloz e testada firme. E ele tem o chute colocado. Tá bom. Fui na Kerr porque ela é muito braba. É 96, tá ligado? Ó, aqui era pra aparecer o Pelé e já não apareceu. Então vamos com o Firmino. Então o time titular a gente já não tem chance de conseguir o Pelé. Mas aí, ó, temos cartas boas. Marquísio. Interessante. E temos a Sawa, japonesa, que também é uma cartinha bem interessante. Eu vou com o Marquísio porque ele tem dois playstyle plus. Mais um meio campo central. Apareceu o nosso grande Zaire Emery aqui. Vamos lá, zagueiro, hein? Três zagueiros bons. Ó, Marquinhos. Esse Marquinhos é bola demais. É novo, né? Poderia vir aqui o Maldini de novo, né? Apareceu duas vezes. Agora ele não apareceu. Aí vamos pegar a jogadora aqui do Arsenal. E fechamos o trio de zaga com o Vertogen. Vertogen, quem lembra do tempo ali do Tottenham, né? Jogou muito tempo no Tottenham, mano. E apareceu o homem, o Lankel Zé. Vamos pegar o Muciala aqui, vai. No meio campo direito temos a nossa Caroline. Assim, apareceu o Ronaldo e a Kerr e depois deu uma caída forte. Essa é a verdade. Aí eu vou pegar o Diogo Costa. Agora, pra vocês terem uma ideia de como essa jogadora é braba, tá? Essa cartinha dela é um absurdo. Porque ela é 96. O Ronaldo, fenômeno, IconTot tem 95. Pra vocês terem uma ideia, né? Vamos lá, goleiro. Já temos aqui o Cacilhas. Já resolve o nosso problema no gol. Boa. A gente precisa de dois zagueiros, hein? Será que a gente vai conseguir? Aqui sempre aparece laterais, pô. Acho que a zaga vai dar ruim, hein? Acho que a zaga ali vai dar ruim. Ó, veio lá até... Uh! Era lá nesta! Eu não testei esse nesta ainda. Caramba, dois playstyle plus aqui. Carrinho limpo. E xerife, ele tem vários playstyles na defesa. Dedicação alta na defesa, 5 de perna ruim. Cara, que carta espetacular. Mano, tem que vir um Pelé, velho. Não é possível, mano. Tem que vir um Pelézinho pra gente. A gente tem que também melhorar o nosso meio campo ofensivo, né? Uh! Bons jogadores aqui, hein? Ele faz meio campo central? Vamos ver. Ele faz até meio que é ofensivo, cara. Ó, dá pra gente meter uma loucura aqui assim, ó. Toma. É de entrosamento, mas a gente tem ali um jogador técnico demais. 91. Agora veio aqui o Casemiro, mas o Casemiro não vai nos ajudar agora. Então eu vou pegar o Lichman, hein? Cara, Pelé. Pelé, Pelé, pelo amor de Deus. Tá vindo muita gente boa. Que eu não tenho quem escolher. Close. Outro atacante da hora que eu quero testar, mas olha o nosso ataque, velho. Esse... Não, esse close aqui, o que ele deve fazer gol de cabeça não tá escrito, tá? Ele tem aqui pombo sem asas e disputa aérea. Mano, esse cara aqui, finalização 91. Mas aí o que eu vou fazer? Vou pegar o Mudrick pra botar no nosso meio campo esquerdo, né? Nosso meio campo esquerdo tem o Muciala. Se ele fizesse a ponta direita, seria perfeito. E tem até o Golitão aqui, caso a gente queira melhorar. Mas vamos pegar o Mudrick, vai. A gente bota no lugar do Mucialinha. E nada do Pelé. Ah, o Pelé tá sumido. Sumidaço. Alguém viu o Pelé 97, comenta que ele não quer aparecer no time. Tem um lateral direito, a gente não precisa. Ele faz meio campo direito. Ele faz meio campo direito. Então, até interessante, que essa cartinha dele tem um Playstyle Plus de passo GPS que faz os cruzamentos perfeitos. Então, ó, a gente bota ele lá. Ah, mano, tem um Coman também, hein? Mais velocidade. Pra botar no meio campo direito. Pelé, nada, né? E o Pelézinho, nada, mano. Difícil tirar o Homem, cara. Difícil, hein? Opa, 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 opa. Pensei que ia aparecer. Eu juro. Eu pensei que ia aparecer. Agora a gente pode até botar o RBR aqui e tirar o Mudrick, caso eu queira um jogador mais técnico. Mudrick é mais velocidade e acho que nos ajuda mais. Faltou um zagueiro bom, né? Ah, timezaço, mas eu vou montar outro, velho. Que dor no coração. 4-3-3 ofensivo. Temos a tática que eu vi o adversário com o Pelé. Ok, o início não foi promissor. Não vou pegar meio campo ofensivo com o seu Rossic. Vou deixar ele livre. Vou pegar aqui... Mano, pior que foi ruim, hein? Vou pegar Little aqui no meio campo central. Vamos pro ataque, calma. Vamos chegar no meio campo ofensivo já, já. Temos o Henrique, é bom de bola, Cristiano Ronaldo. Deixa o Henrique aqui. Mas o próprio Henrique tem cartinha melhor, né? Na ponta esquerda, o Ronaldinho Gaúcho. O próprio Ronaldinho Gaúcho tem cartinha melhor. Então a gente tá dando um pouquinho de azar aí nos icons que estão aparecendo. Agora, temos aqui o Politano, o Dembélé, que é correria, o Kivara, que também é habilidoso, a Marta habilidosa e o Berardi. Cara, eu vou pegar aqui o Dembélé. Meter correria. Meio campo ofensivo. Nada do Pelé. Mano, como é difícil tirar o homem. Tá maluco. Pelo menos pra mim, né? E o campo central, vai? Ramírez, com certeza. Tem essa jogadora que é brava, mas o Ramírez é outro nível, né? Tinha outra jogadora do Barcelona que também é muito boa ali. Ok, 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 ok. Van Dijkzinho, esquece. Mais um. Traz o Nesta de novo pra gente, vai. Hum... 78. Lateral direito. O Lewis ou o Laudrape. Deixa ele aqui. E na esquerda, vamos fechar com o Teototia. A esquerda valeu a pena, hein? Talvez a nossa melhor posição do time até o momento. Melhor carta aí do time. Junto com o Henrique e o Ronaldinho Gaúcho. No gol, vou pegar o nosso Provedel. Provedel. Cara, Pelé não apareceu, mas temos o banco de reserva. O goleiro reserva já deu ruim. Então, Provedel, por enquanto, é o titular. A gente precisa de um zagueiro. Não precisamos mais. Company chegou pra tomar aqui a vaga. Precisamos agora de meio campo central. Mas agora vai aparecer zagueiro lateral. Beleza, a gente vai pegar essa jogadora. Meio campo central, Doni. Uh! Mandou o Belly Antotti, filho. Mano, tem que vir. Sério, manda o Pelé, vai. Manda o Pelé. Pelézinho. Marrês. Marrês faz a ponta? Faz a ponta. Vamos pegar o Marrês, então. Tem o Van Basten também de ser interessante, mas... Vamos botar o Marrês lá na ponta direita. Cara, tem que vir o Pelé, mano. Pelé, Pelé, Doni. Pelé. Que Cruyff o quê? Cruyff aparece todo dia. Queremos o Pelé 97. Antoná, vem todo mundo. Vem Puskas, vem a Bronze. Baita lateral direita, hein. A Smith aqui também, ó. Cartinha da hora, velho. Vou pegar a Smith. Deixa eu ver se o Henrique faz a ponta direita. Acho que só a esquerda, né? Cara, queria muito. Pelézinho. Pelézinho, aparece. Benzola, vem todo mundo. Mais um pra botar na ponta direita se precisar de velocidade lá, hein. Mais rápido ainda que o Dembélé. Olha o Grealish. Rodrigo. Que isso? Dois que não aparecem muito, né? Esse Grealish e esse Rodrigo. Vamos de Rodrigo. Mais um ponta direita. É o draft dos pontas direita. Caramba, mano. Tem muita gente top, mas não aparece o Pelé. Major. Ela parece ser uma carta interessante, mas como é que ela vai pegar a vaga do Henrique? Não tem jeito. Nem o Eusebio vai pegar. Pense. Mano, que isso? Tá vindo muita gente boa. Mano, tu cheio de atacante bom, tu cheio de ponta direita bom e eu preciso. Eu preciso do Pelé. Eu precisava do Pelé. Que isso? Meu Deus do céu. Cara, que isso, velho. Pera aí. O Ronaldinho Gaúcho faz o meio campo ofensivo, não faz? Então a gente vai fazer um esquema aqui, gente. O Ronaldinho Gaúcho vai pro meio campo ofensivo. O Henry vai fazer a ponta esquerda. O Mbappé vai fazer o ataque. E o Rodrigo vai fazer a ponta direita. A gente vai pro jogo. A gente caçou muito o Pelé e ele não apareceu. A gente montou draft absurdos em todas as vezes. Mas não foi hoje que o Pelé apareceu. Cara, que time, hein? Que ataque monstruoso. Bellian, Mbappé, Henry, Rodrigo e o Ronaldinho Gaúcho. Ainda tem o Cruyff. Olha a galera que tem aqui no banco, mano. Esse Benzema é bem apelão, né? Vocês estão ligados. Olha, pensei que ia dar 93 de novo. Igual outro dia aí que eu fiz um timaço. Bateu na trave. Bom, não deu 93, mas agora a gente vai pro jogo. A gente quase conseguiu o entrosamento máximo. O goleiro é o ponto fraco do time. A gente conseguiu até o entrosamento agora com o goleiro, velho. Mas faltou um goleiro melhor. Mano, se a gente conseguisse o Alisson agora, eu acho que... Sério, eu acho que a gente ia conseguir talvez o 93, hein? O Alisson 95 ali, velho. Ia ser lindo. Vamos pro jogo, né? Três totes brabíssimos. Vamos pro jogo. Vamos ver. Herpes, Carlos Alberto, Zambrota, Timasso. Sem o Pelé também, Zico. Time interessante. Passou o Ronaldinho, sai correndo. Uxi, só chuta. Ai, caramba. Ó, Ramirez vai tentar o chute, mano. Que isso, que zona. Bola focou ele. Já vem pro dele. Consegue tocar bem. Ramirez apareceu bem, hein? Jogado. Ó, Ramirez no meio. Cruza. Vai, 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 vai. Não consegui selecionar o Bélian, mano. Deve chegar ali cabeceando. Ó, Bélian. Focou por Ronaldinho Gaúcho. Olha o passe do Bélian, mano. Que isso. Ó, o Bélian já tocando bem. Jogou bem. O Mbappé, Mbappé. Ah, bati em cima da Herpes. Botar a Belinha. O Bélian já quer o chute. Rodrigo, três dedos. Pegou a Herpes. Defesaça. Canteiozinho. Será que a gente consegue alguma coisa? Cabeça. Ah, passou direto. Bélian. Olha o Bélian. Botar a Belinha. Bora na segunda trave pro Mbappé. Ué? Ah, Mbappé tá de sacanagem com a gente. Faz o gol, mano. Boa bola aqui, hein. Cruzamento. O Ronaldinho vai... Ah, não. Nem tentou, né? Nem pulou. Ó, meio. Mbappé. Foi falta, né? Faz o cruzamento. Quase. O jogador Rodrigo. Cruzamento. A Herpes saiu no soquinho, mano. Aí, toca no Theo. Bate cruzado. O Herpes salvou. Penalte, hein. Ah, o Mbappé não caiu, mano. Faz o gol. Caramba, velho. Vai, faz o gol. Mãe do céu, que nervoso, velho. Já era pra tá mais de 1x0 esse jogo. Pior que fica um placarzinho perigoso. Aí, ó. Vamos tomar. Tá vendo? Quem não faz, leva, mano. Primeira vez que ele chutou no gol, eu acho. Quem não faz, leva. 1x1. Boa jogada. Pulsou lá atrás. Não estamos encaixando no cruzamento. Jogada. Boa bola. Belyham. Finalmente. Segundo. O time foi passando, que tem um foguete, né? Todo mundo correndo, correndo, correndo. E agora, a bola entrou. 2x1. Cuidado. Boa, meu goleiro. Boa. Defendeu bem. Conteada aí. Belyham. Sai na força. Boa jogada do Belyham. Mbappé. Fechou no chão. Ai, o Mbappé sempre na hora H tá do mundo ruim, mano. Vai. Uh, golaço. Golaço. 3x1. 3x1. Vamos. Ele mexeu no time dele. 3x1. Rodrigo. Vai quase que o Rodrigo escapa bem. Tô com a casinha em velocidade. Ih, rapaz. Vamos tomar? Boa. Voltou pra ele. Quase. Lançamento. Boa bola. Poxa, a Earp saiu mal, Zona. Aí não, né? Aí não, né? A Earp saiu mal demais. Saiu mal, nem driblei, nem fiz nada. Só continuei correndo. E o Mbappé tirou a zica, né? Que tava difícil. Agora ele fugiu. Não teve jeito. 4x1. E detalhe, eu falei pra vocês que eles tinham chutado pouco. Eles deram 3 chutes no gol só o jogo todo. A gente deu 11, tá? A gente deu uma amassada forte. Vamos lá. Olha aí. Olha ele aí, o Pelé. Só não aparece pra mim. Oxi. Olha o Cristiano. Ah, passou. Essa bola não podia passar. Tomamos do Pelé. Tomamos do Pelézinho. Tá vendo? Não vem pro meu time e ainda faz gol. Henry escapou bem. Ah, mereci, velho. Ia ser um golaço do Henry. Agora vai. Agora vai. Mbappé bateu bonito, pô. De Henry pra Mbappé. Mbappé pro gol. Empatamos. Logo em seguida. Henry de novo. Valeu. Foi Mbappé, na verdade. Golaço. Mbappé entregando tudo. Coisão. Cara, que tapinha. Eu pensei que ia boler na trave. Sei lá. Ou ele tava impedido. Eu fiquei assim, mano. Acho que tá impedido. Acho que vai na trave. Foi gol. É o Ronaldinho. Cadê Mbappé na área? É Mbappé. Nossa senhora. Que coisa linda, mano. Que coisa linda, Mbappé, velho. Três. Olha isso. Como ele aparece e toma. Mbappé girou de novo. Ai, ai, ai. Vamos. Quatro. Que massacre, mano. O Mbappé ia fazendo o quarto dele. Opa, pênalti. Pênalti, 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 pênalti. É o Ronaldinho. Mais um. Cinco a um. Cara, sai no meio campo e faz o gol. Sai no meio campo e faz o gol. Impressionante. Tô na área. Caramba, velho. Quase nunca tomou gol assim, né? Raramente um lançamento de falta. Um cruzamento na área. E a zaga bobeou. E o Pelé faz o segundo dele no jogo. Cinco a dois, pô. Muito vacilo da zaga, mano. O Pelé nem é alto. Eu acho. Na real. Nem sei. Mas não parece ser alto. Pô, a gente tem o Van Dijk. Que é altão ali na zaga. Mesmo assim, bobeou. Boa jogada. Nossa, golaço. Mano, o time tá jogando muito. Agora foi humilhante. Passagem dos jogadores, os passes. E depois do driblou o goleiro, o Beller ainda faz o gol. Que é isso. Humilhou. E o nosso adversário decidiu ir embora. Cara, que é isso. Que amassos foi esse, hein? Time intenso o tempo todo. A gente saiu atrás. Dez finalizações contra duas. Não deu. E ele tentava sair jogando. O nosso time não deixava. Foi sufocante. Que time, amigos. Vamos terminar por aqui. Que a gente quer o Pelé. A gente vai continuar caçando o Pelé. Mas a EA tem nos dado times excelentes. Então, se você curte o draft, fica ligado que o draft tá muito apelão nos últimos dias. Espero que continue assim. Tamo junto e até mais.